É, esse é o bebedouro que eu tenho aqui no meu quintal né, que eu já mostrei pra vocês. É um bebedouro e uma piscina né, tá vendo? Agora um bando de pardal lá, um pardalzinho já tomando banho na piscina e o outro se refrescando, calor pra caramba né. Então você tá vendo só, é duas, três vezes por dia eu tenho que trocar a água, lavar, limpar né. Você vê que ali eles adoram né, além dos comedores tem esse recipiente aqui com água né. Olha lá, tomando banho, fazendo a festa aqui né, bacana aqui no quintal né. O chupinho ali, também vem tomar banho, o canário toma banho, é pra todos eles ali. Agora ele tá com um bando de pardal lá, olha que coisa linda né. Tudo fêmea de pardal, tentando se refrescar lá né. É uma coisa legal, tem comida e tem água pertinho pra eles aqui. Então vem, come, se refresca, toma uma aguinha. Legal pra caramba né. Aqui no quintal da gente né. Bicho, canário, as pombinhas tomam banho. Tem um recipiente mais alto lá né, que o chupinho não consegue tomar banho não. Que é muito rasinho, aí eu coloquei aquele mais alto lá pro chupinho tomar banho, pra pombinha tomar banho né. E aqui no comedor, a bagunça lá. Então fica um encostadinho no outro lá, tá vendo. Legal demais, então queria mostrar hoje pra vocês o bebedouro. E agradecer vocês a acompanhar o canal. Muito bacana né. Tive lá a festança lá, uma abrigaiada lá, coisa linda, pardal, rolinha, pombinha, chupinho, e aí vai né. E ali os pardalzinhos se refrescando. É isso aí meu povo, muito obrigado. Queria registrar esse bebedouro pra vocês aí né. Ali deve ter uns 30, 35 centímetros o diâmetro dele né. E aí vem ele ó, como é que bacana refrescar né. É isso aí. Muito obrigado por acompanhar. Um ótimo dia pra vocês. Fiquem todos com o nosso bom Deus. Abraço.